Fala galera, aqui quem fala é o Zayo E oi Estou trazendo um tipo de vídeo diferentinho Pra vocês Agora falando sério E aí galera Trago pra vocês aqui O top play dos inscritos do meu canal Uma coisa que eu queria fazer Há bastante tempo Que há muito, muito, muito Muito tempo atrás Eu tinha pedido em um vídeo Um especial de 100 inscritos Que O pessoal me mandasse jogadas Pra poder fazer um vídeo de top play dos inscritos E finalmente Já com mais de 400 inscritos Eu finalmente consegui Jogadas o suficiente pra poder fazer esse vídeo E ainda tive que incluir o meu Então agora que o canal já está um pouquinho maior Acho que vamos ter maior facilidade De Estar trazendo mais vídeos de top play E a única coisa que eu peço aqui É que vocês compartilhem bastante esse vídeo Pra poder O pessoal que não conhece o canal Possa participar também E vai funcionar da seguinte forma Eu vou passar aqui As 10 melhores jogadas que me enviaram Que na verdade Eu peguei 9 Porque não tinha Jogadas o suficiente E Eu inclui uma minha Pra poder completar As 10 melhores jogadas E aí Vocês vão fazer o seguinte Eu vou Deixar um comentário fixado Pra vocês Comentarem Qual dessas 10 jogadas foi a melhor E no próximo vídeo De top plays Que eu fizer É Eu vou anunciar o vencedor Que teve o maior voto E Nesse mesmo comentário fixado Vocês também podem enviar Suas jogadas Então Sem mais demora Vamos pros clipes A primeira jogada aqui é do Junião Hanneman E olha só o que ele vai fazer com esse jato Nossa Eu cabinei o cara Ele cabinei o cara com a J-Dan Vocês tem ideia de como é difícil acertar isso O cara Simplesmente acertou o J-Dan E cabinei o cara Do J-Dan Essa jogada foi incrível Então Vou até botar aqui de novo pra vocês Verem Em câmera lenta Nossa, eu cabinei o cara do jato com a lida Nossa, eu cabinei o cara do jato com a lida A próxima jogada aqui Que é incrível É do Booth Cap'n Que é um amigo meu, muito brother Inclusive nesse clipe que ele mandou Teve uma treta enorme Um povo muito tóxico, né Mas fica com essa jogada incrível Olha esse tiro Ele mesmo já colocou na caminhoneta Cara Mais de 400 Metros de distância Ele acerta esse tiro E cabina o gunner Do helicóptero de ataque E logo em seguida Ele finaliza O helicóptero Ele pega o Z11 E termina o trabalho Estou vendo uma trindagem pesada Em liga a leste da sua localização E a próxima jogada Do Geek Cavalcante 13 E ele já acerta Esse rendezook maravilhoso Aí No Havok Ele não consegue Pegar de volta O F-35 Mas Não deixa de ser Uma jogada muito bonita Vou até colocar de novo Em câmera lenta Pra vocês verem E a próxima jogada Também dele É um esmal muito bonito Que ele acertou Uma distância bem considerável Esse Viper Que tava Pela fumaça Ele só conseguia ver o spot Ele calculou rápido E mandou esmal E acertou Muito bonito Vou até repetir Pra poder tentar entender Como é que ele fez isso E a próxima jogada É do Marquinho PQD Já sabe que o paraquedista É mito No helicóptero de ataque E olha só Como ele vai acertar Esse outro helicóptero Em terceira pessoa Que jogada incrível Cara Eu só acertei Um turno em terceira pessoa Uma vez E eu não consegui gravar Foi no X1 Que eu tava treinando Com Com meu mestre E acabou que eu acertei E não consegui gravar Mas fica aí Essa incrível jogada Do Marquinho PQD E a próxima jogada Do Vida Louca Um mano que eu conheci Cara Olha Quem ele acerta Ele me acertou De muito longe Cara Foi um tom muito bonito E eu não esperava Eu tava Simplesmente Lá farmando E ele me acerta Cara De longe Da base Uma jogada Muito bonita E a próxima jogada Também é dele Ele acerta Um Frogfoot De muito longe Cara E logo em seguida Ele acerta O Z11 Nice Double Kill Pra vocês verem Como esse cara Joga muito A terceira jogada Também é dele Ele acerta Que citou No Q5 Por trás Do prédio Essas vocês vão ter que ver De novo A próxima jogada A próxima jogada É minha Quem viu na live Não deve ter entendido Nada do que aconteceu Porque nem eu Entendi muito bem Eu tive que rever E rever Até entender O que aconteceu Até porque Superioridade aérea Não tem como Pular de um helicóptero Não tem como Sair do jato Mas olha o que aconteceu Eu caí do L Mas não é só Porque eu caí do L Que essa jogada Tá aqui Tem que acontecer Alguma coisa especial Nela Nesse momento Que eu fiquei parado Eu Tava mandando No chat da live What the fuck Cara Eu caí do L E mais um tempinho Pra frente Eu vou Tentando acertar O helicóptero Com a Small Tento 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 acertar Até que Não poderia faltar Um T-Bag Sim Foi um acerto De muito longe Cara A superioridade aérea No fim Ainda venci A partida Lindamente E ficamos por aqui Com esse vídeo Pessoal Não esqueçam De comentar Aqui embaixo No comentário Que eu vou deixar Fixado O número De quem Deveria Vencer O top of the place Desse vídeo Se for um Vocês comentam um Se for dois Vocês comentam dois E assim sucessivamente Não esqueçam de compartilhar O vídeo Pra poder mais gente Participar E ajudar o canal A crescer Não esqueçam de deixar O like Que é o algoritmo Do YouTube Divulga mais Esse vídeo Para as pessoas Eu vou deixar O canal De todo mundo Que participou Desse vídeo Aqui na descrição Se vocês quiserem Visitar Tem gente Entre o pessoal Aqui que participou Que produz conteúdo Que produz vídeos Legais Montagens E é isso aí pessoal Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Tchau